O que é o campeonato paulista? O que é que está rolando no Sport Center hoje, o terceiro episódio e na volta tem jogo que já foi e tem um jogo que vai ser do Flamengo, tudo isso passa aqui no clube. E agora o Botafogo também está tentando a contratação do Pablo, justamente as posições que o Zinho traz para a gente, que são acordando comigo, não dá para a gente crucificar, pegar uma cruz e jogar em um individualmente, se não tem nada. Se foi vermelho para o menino, para o Caetano, tinha que ser vermelho também para o Luciano, para o Pascoal era amarelo.